É, se complica, vai estar se complicando em todo tipo de jogo, né? Mas o que me chama a atenção é algo que, assim, já falamos até sobre o São Passan, é o fato do time, quando tomar o gol, faltando muito tempo, ele não tem nenhum poder de reação. Ele se desmobiliza, ele se derrete. Contra o Palestino foi assim, contra o Botafogo foi assim. Tá jogando até melhor, parece que vai fazer o gol, aí toma o gol, acaba, assim. O time não tem poder nenhum de reação. Não tem poder nenhum de reação. É uma coisa muito estranha o que acontece, muito estranha. Isso tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que ser cobrado, questionado. E para amanhã acho que o Tito tinha que dar um choque nisso aí, cara. Eu não sei que tipo de choque. Mexer na escalação, mexer no sistema, sabe? Dar um recado para o próprio elenco. Gente, sei lá, parte para os garotos, de repente, põe um ou dois garotos no time. Põe o Lohan para jogar de saída, de meia, centralizado. Tenta o Matheus Gonçalves, que corre, vai para cima, tenta jogar individual. Sei lá, dá uma chance para esses meninos, sabe? Pode ser um caminho. Para tentar mudar um pouco esse cenário. Jogador com iniciativa. Jogador que a torcida amanhã vai gritar na arquibancada e o cara vai correr, o cara vai, sabe? Vai ver aquele jogo que vai ser uma oportunidade, eu vou com tudo. E falta isso, sabe? Falta muito disso. Falta muito disso. O meu tweet fixado, na minha conta, há algum tempo, é o começo do jogo Flamengo-Santos de 83. O Flamengo perdeu por 2x1 em São Paulo. Tinha que ganhar por 2x0 no Maracanã, final do Brasileiro. E o comportamento do Zico, quem não conhece essa história, quem nunca prestou atenção, vai lá no meu Twitter e vê. É sensacional. Como o Zico, antes do jogo, já está ali contagiando seus companheiros. Ele faz um gol com menos de um minuto. Ele volta ao meio campo e continua falando para os caras, vamos lá, porra, vamos lá. E foi 3x0. Esse jogo, o primeiro gol no Maracanã, é uma atmosfera assim que jamais será vista novamente, porque não existe mais aquele Maracanã. Primeiro, assim, o maior público da história do Brasileiro, 155 mil pagantes. Quem estava lá vai se lembrar. Começa o jogo, o Flamengo pressiona o Santos de matar o forma. O estádio pressiona o Santos, como o Santos pressionou no Morumbi, lotado também o Flamengo. E o gol sai com menos de um minuto. É uma coisa, assim, avassaladora. É uma avalanche em cima do Santos. E quem comanda isso é o Zico. Por isso o Zico é o Zico, cara. Até hoje sempre vai ser. Não é só pelo que ele jogava, é porque ele entendia desse algo mais que era necessário dar. O Flamengo hoje não tem um jogador assim. Talvez o De La Cruz possa até vir a ser, se ele tiver personalidade, com mais um pouco de tempo de casa. Mas o Flamengo não tem. Talvez o Rossi possa ter um pouco dessa postura. Não sei, estou falando que eles são novos no clube, né? Agora, não espere isso do Arrascaeta, que não parece um homem mais introspectivo, mais calado. O Pedro também. Acho que não. O Gerson é mais espontâneo, mas não passa essa sensação dessa liderança. Liderança que eu falo é do cara que dá esporro no próprio colega dentro do campo para melhor. E depois vai lá e dá um abraço, entendeu? Sabe, dá um esporro, dá tudo certo, sai uma jogada, sai um gol, vai lá e dá um beijo no cara. Fala, porra, é isso, cacete. Vamos lá. Sabe? Isso até em pelada é assim, gente. Não é? Você está jogando uma pelada, o jogo está disputado, o time está perdendo. Cara, o Flamengo não tem isso, isso é básico. Alma. Sabe? A gente está em uma fase também da análise do jogo muito afetada, no sentido assim, nos dois sentidos. O sol olhar para o futebol pelo aspecto tático. O futebol tem vários aspectos. Emocional, tático, estratégico, de personalidade. E dentro do campo as coisas funcionam não só pela planilha, gente. Não só pela prancheta, mas também pela alma, pela dedicação, pela capacidade de você se superar e cobrar. O Flamengo não tem isso. E o Tite, para vocês entenderem, que nesse momento, toda a verborragia tatiqueza dele, ou do Titece, não tem grande valor. É montar um time, planejar estrategicamente a tática, mas olha, tem que ter um elemento emocional ali. E ele tem que tentar identificar dentro do time, dentro do grupo, quem pode ser esse jogador? Quem pode ser esse jogador que vai contagiar os colegas para que mude um pouco esse espírito? Porque não tem. Não tem. É um negócio gélido, né? Toma o gol, acabou. Aí fica aquilo ali. Aí sai todo mundo cabisbaixo. Muito esquisito isso. Muito estranho. Mas, enfim. Vai completar, Léo? Não, eu acho que é isso. Ele também pode desenvolver. Porque você tem dentro do elenco os líderes técnicos, mas falta líderes comportamentais dentro de campo. Até para gerar esse debate. E nós falamos sempre sobre essa questão de bom ambiente. Às vezes nem sempre você tem um bom ambiente no dia a dia, não. Eu já participei de grupos que você não falava com o cara. Eu mesmo. Eu percebi que o cara não batia comigo, nem bom dia ele me dava. Zero problema. Eu também não fazia questão. Só que dentro de campo nós nos cobrávamos. Nós nos falávamos, né? No sentido de com e sem a bola. Porque era o nosso trabalho. E isso que o Mauro colocou, falta. E acontece. E às vezes você dá um esporro no cara, xinga o cara, mas bacana. É para o resultado final. É para ajudar o trabalho da semana. Para que se concretize a vitória e uma boa performance de preferência. Então isso falta no Flamengo, um jogo falado. E o Tite pode estabelecer isso também. Tentar desenvolver isso nos caras. Tem jogadores que são mais fechados, mas podem se comunicar. Até porque vai ser benéfico para todos. Coletivamente, individualmente também falando para esses caras. Então acho que os jogadores do Flamengo podem mais. Necessitam dar mais. Porque são jogadores, volto a dizer, com uma qualidade técnica impressionante. Rodados, vencedores. E que essas dificuldades que estão se mostrando, esses caras têm total capacidade de resolver dentro de campo. Independente do treinador. Independente da questão tática. Falta um pouco mais de sensibilidade e criatividade. Não ficar esperando o comando do seu treinador. Eles mesmo dentro de campo. Resolverem os seus problemas. Só me corrigir aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Bruno Ferreira. Que está assistindo aí. Eu não sei o que eu falei, mas é Noé. O da Arca de Noé. Acho que eu falei outro nome. Então enfim, é o Noé. O Anderson Cardoso. Time que tinha que mudar a diretoria agora. Pois já mudaram tudo. O Tadeu Mourão. Perfeito Mauro. Enquanto essa diretoria permanecer lá, continuará o amadorismo. Todos os técnicos que passaram. Foi o mesmo ciclo de vexames, comodismo e paternalismo. Sem a devida cobrança. Deixa eu ver aqui. O Lucas Moura mandou superchat. Bom dia a todos. Concordo plenamente com o Mauro. Os jogadores são tão culpados quanto. E a torcida parece estar cobrando. Quanto ao Tite, ele não muda os jogadores e a tática está conveniente. O Felipe Breziani mandou aqui também. Lance do Pedro foi dois em um. Dela Cruz e Cebola passaram e não receberam. E não tinha tido outro gol. E já tinha tido outro gol contra o Palmeiras. Com a rasqueta passando livre. A gente acabou de falar sobre isso. Que o Pedro foi fominha. Nesse lance aí. Deveria ter tocado. E deveria ter tocado. E deveria ser cobrado em campo. Pelo companheiro. Tomar os povos. Passei aqui. Não só no Vio. O Tércio Soares. Sou fã do Mauro. Essa troca de técnico. Sou fã do Mauro. Essa troca de técnico. Não acho cortina de fumaça. Ah, você não acha cortina de fumaça para a diretoria? Três torcedores xingando no ônibus. É estranho. Muito dinheiro em jogo. Ele é de Canudos, na Bahia. O Júlio Prudente. Também está aqui. O Rodinei Hudson. Mandou aqui também. Mas ele não mandou a mensagem. O Anderson Cardoso. Falou aqui. Falou que eu falei. Não estou defendendo o Gabigol. No lugar do Pedro. Só acho que o Pedro está muito faminha nos últimos jogos. E ninguém fala nada. Eu não sou o Gabizete nem o Pedretti. Sou o Flamengo. Valeu, Anderson. Eu disse que de maneira geral é isso. É um pouco isso. De novo, né? Como eu sei se ninguém falar nada. Acabou de falar aqui que o Pedro não passou a bola. Que o Pedro tinha que ter passado. Que tem que dar esporra em quem erra dentro de campo. Para acertar na próxima. Como ninguém fala nada. Exatamente. Vou botar uma faixa aqui. Tem que carregar um cartaz aqui assim. Olha, o Pedro está jogando mal. O cara vê o tempo todo ali. Senão é difícil também, gente. Pelo amor de Deus. José Carlos Sucupira. Abraço para o Sucupira. Mauro está corretíssimo. Esqueçam. Outro treinador. Precisa de profissionais no departamento de futebol. Essa é a minha opinião. O Fabinho é sei. Estou com um amigo do chat. Não pode falar mal do Pedro. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Ele é queridinho do Tite. Em 2022, o Gabigol saiu da sua posição e ajudou ele. Cara, eu acho isso a maior lenda que existe, Fabinho. Isso é uma cascata. Isso é uma cascata. O Gabriel nunca foi um centroavante de área. O Gabriel jogou na dele e o Pedro jogou na dele. Os dois se entenderam. Essa é uma narrativa para supervalorizar os feitos do Gabriel naquele ano. Quando o Pedro foi artilheiro. Isso é uma grande bobagem. Eu acho uma grande bobagem. É que nem o cara pegou o recorte do Renato Gaúcho do começo da passagem dele. O pessoal esquece como foi o final. Um desastre. Um desastre retumbante. O Flamengo era um horror. Um trabalho fraquíssimo. Fraquíssimo. Narrativa totalmente distante da realidade essa. Eu acho. O Flamengo era um horror. Então, eu acho que eu acho que o Flamengo foi um horror. Obrigado.